Mais um lançamento do Murilo Azevedo Que a perereca tá tudo famosa por isso Moleque tá pica porra Aí J-A J-A Cê tá aí cachorro? Cê tá aí? Então solta o beat Solta o beat envolvente Só pancada Só acredito ouvir Esse é lindo filhote Fala pra mãe que tu vai na sua amiga Mas na verdade tu vai vim aqui Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Esse é o DJ Ian E te manda assim Vai aumentar essa porra E colo logo o som no talo Da Paola Só botei a calcinha pro lá Da Larissa Só botei a calcinha pro lá Delores a p... Só botei a calcinha pro lá A freio é barra que nós tá sem freio Aê Cê é louco As ideias J-A E aí Tô pancada Só acredito ouvir A caixa tá aí A caixa tá aí Canapina pistenta A caixa tá aí Canapina pistenta A caixa tá aí Canapina pistenta Fala pra mãe que tu vai na sua amiga Mas na verdade tu vai vim aqui Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Vai sentar na minha piroca gravando no piriri Esse é o DJ Ian E te manda assim Vai aumentar essa porra E colo logo o som no talo Da Paola Só botei a calcinha pro lá Da Larissa Só botei a calcinha pro lá Delores a p... Só botei a calcinha pro lá Só botei a calcinha pro lá J-A J-A Só pancada Só acredito ouvir J-A J-A J-A